Mas eram os quatro atiradores. Aí surgiu aquela Operação Rio, que foi aqui em 94, lá no Dendê, não sei se chegou a... Não, 94 tava nascendo. Pois é, caracas, eu vi pra caramba. Mas vamos lá. Aí eu passei a ser atirador de helicóptero. Que legal. Foi o primeiro, um dos primeiros, eu e o Finado Bueno. Eu passei a ser atirador de helicóptero. Nós não tínhamos doutrina nenhuma, a gente não tinha técnica nenhuma, não se tinha conhecimento nenhuma. As polícias não operavam com apoio aéreo com fuzil. O treinamento foi todo feito no torneleiro. E a gente começou a treinar, 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 treinar. E a gente passou... Eu era na aeronave, o Finado Bueno era na outra aeronave. A gente apoiava as equipes nossas no chão. Aqui dali começou... Não, eu tenho que mudar daqui. Tenho que me especializar. Foi aí que eu falei assim, olha, eu quero ser o Comanfe. 94 foi o que eu decidi ser o Comanfe. E aí era sargento já. E 94 eu decidi ser o Comanfe. Pra poder fazer parte mesmo da equipe de Comanze Anfibes, né? Do grupo de Comanze Anfibes. Aproveitando o gancho aí que o senhor falou dessa missão, qual foram aí as maiores dificuldades ali de operar como sniper de aeronave, né? Poder apoiar as equipes ali, qual foi ali a dificuldade? Por que que é tudo? Porque a gente não tinha nada. Pra você ter uma ideia, a preocupação do piloto. A gente apoiava com esquilo. Não tinha o suporte pros estojos. Quando você atirava os estojos... E o piloto tava preocupado, esse estojo vai cair em mim, vai me queimar. E foi complicado. Então nós fizemos um para-bala artesanal. Olha só, a nossa metalúrgica foi lá, o guerreiro fez um para-bala lá artesanal, que batia ali, caía ali no nosso ar de aeronave. E a gente foi aprendendo. Aí a gente viu que caía tudo no chão ali. Não era satisfatório, mas é o que nós tínhamos. Aí desse para-bala improvisado, o guerreiro lá colocou uma bolsa coletora de lona, né? Então os estojos já caíam ali dentro. Pô, beleza. Só foi. A MAG, nós não tínhamos o suporte da MAG. A gente colocava um coente de madeira vazio ali debaixo do... Pra pegar os estojos, né? E era assim que a gente partia. O armamento que o senhor usava era a MAG? A gente usava a MAG pra poder apoiar determinada... Tanto para a segurança da aeronave, né? Mais volume de fogos. Mais volume de fogos, mas nós tínhamos um fuzil com luneta dentro da aeronave, né? Na época, nós tínhamos o parque-herreiro, mas nós colocavamos também o fuzil 762 com a luneta, né? Que era a arma que a gente fazia o adestramento. Era caso a gente tivesse que fazer um tiro de precisão, porque não dá praticamente quase zero você fazer um tiro de precisão com a aeronave em movimento, né? Então, nós chegamos à conclusão que com a MAG, ela causava... Não era que a gente... Mas causava aquele ação de presença, né? O efeito psicológico. O efeito psicológico. Legal. Então, nós não tínhamos essa logística, a logística... Nós fomos adaptando essa logística e as coisas foram saindo. Hoje nós temos, hoje aí, tudo... A aeronave já vem pronta, já com o berço, o negócio de tudo. O armamento é da aeronave, né? Então, é negócio fora de série. É, mas é evolução, né? E vocês safaram brilhantemente, pô. Isso foi porque... Nós tínhamos um sargento, um metalúrgico, pense num cearensezinho, que do tudo ele tinha... Ele planejava e fazia... Era quase que um cientista. Se você for... Você vai ter... For lá no grupamento... Lá no batalhão... O primeiro batalhão de operações de Beirinha, lá em Manaus, assim como você entrar na sala de... Pelo portão principal, você vai ver lá uns monumentos, lá no desembarque, lá em embarcação, com os guerreiros desembarcando. Foi ele que fez. Caraca, que maneiro. Uma equipe desembarcando, com armamento, aquele negócio todo. Foi ele que fez. Entendeu? Era um negócio fora de série. Depois a gente vai falar sobre a parte lá de... O sniper, como foi o curso, né? Não, eu não tenho curso de sniper. Naquela época não. Não existia o curso. Não tinha curso. Naquela época, qual era o nosso adestramento? Era tiro de manhã e de tarde. Manhã e de tarde. Nós tínhamos ali especializados. Tinha ali militares especializados. O suboficial Fábio, suboficial Nivaldo, suboficial Rui, suboficial... Tinha outro suboficial... Porra... Então, eram os quatro... As quatro referências que nós tínhamos de tiro, que quem estava chegando era eu, era o mais cru ali, né? Porque a gente precisava ali, pelo menos, três equipes, né? Três duplas, aliás. Então, porque antes eram só duas duplas e às vezes não dava conta das missões. Então, eram três duplas. E eu aprendi com eles. Eles não tinham curso. Depois foi que o Fábio e outros... Quando começou a fazer... A surgir os cursos de Snipe, foi que eles foram se aperfeiçoar no Exército, aquele negócio tudo. Daí surgiu os cursos fora de atirador. É porque a gente também está falando de 90 e pouco, né? 90, 80 e pouco, isso aí. É, isso aí já foi na virada... Não, isso já foi na virada do... Eu acho que, se não me engano, 2000... Não, acho que foi isso mesmo. 90, 90 é alguma coisa. É porque eu... É isso mesmo. 90 é alguma coisa. Eu acredito que o curso de Snipe, né? Deu uma virada de chave ali que não só as Forças Armadas, mas também as Forças Auxiliares começaram a buscar mais depois daquele incidente que teve que o policial acabou atingindo uma vítima. Isso do evento 174, né? Isso, foi... Foi 90 e pouco, isso aí. Ali foi o divisor, né? Foi para todo mundo, né? Tanto é que o batalhão se viu de oficina para as tropas e ia deixar lá no batalhão. Entendeu? Foram tropas da polícia, fizeram lá umas oficinas para escolher a melhor entrada, né? Nosso pessoal saiu bem. O Gé saiu bem para a Canaba. Legal, legal. Então... E hoje nós temos... É o caçador, né, cara? Isso. Então, hoje é o caçador. Então, há uma diferença sobre o Snipe, entendeu? Para o caçador. E então... O Leste é o Caçador. O moltiело ele vai ter a面bora pensada, né?